A própria afirmação de Pedro Passos Coelho dizendo que ele é o rosto da austeridade no país é uma assunção clara da culpa que ele teve de todas as maldades que foram feitas ao longo destes quatro anos, mas também a constatação que não tem vergonha daquilo que fez. O que nos diz para os próximos quatro anos, e é essa a promessa que deixa na interpretação que fazemos desta entrevista, é que esta política está cá para durar. E percebemos que quem quis ir para lá da Troika ao longo dos quatro anos de governação, quem tem tanto orgulho na política de austeridade que foi feita ao longo destes quatro anos, estará cá também com essa vontade de destruir ainda mais o país.